Sabe que elas não têm nada demais. Olha só que da hora. O que eu fiz? Vou falar o que você fez. Me dê uma chance de sentar na motoca. Beleza, eu vou na garupa então. Não, não, não. Ah, oi, onde você estava? Na casa da Tina, tentando acalmar ela. E como é que foi? Eu pensei que um vinhozinho ajudaria, mas ela bebeu a garrafa toda e deu tudo errado. Eu sei que é perigoso, mas a moto é tão da hora. Lembra quando você me buscava de moto? Era tão legal. Correndo pela cidade, fazendo zigue-zague pelo trânsito. É, fiz saudade da mobilete. A gente costumava aprontar tanta coisa, não é? É, lembra quando a gente nadou pelado no Lago Michigan? É, pois é, foi quando eu descobri que os bagres mordem. Uau, parece ter sido mil anos atrás. Pois é. O que será que aconteceu com a gente? Um de nós foi parar no hospital. Gemma, você acha que a gente ficou sem graça? O quê? Não, nós fomos numa festa semana passada. Gemma, a gente foi acompanhar o Grover na festa da escola. É, e graças a nós, todos sabem o passinho agora. Nossa. Olha, é sério. Tem séculos que não fazemos alguma loucura. Somos tão quadrados quanto o menino que levou um cuecão na festinha da escola. Mas o que a gente pode fazer? A gente é pai agora, tem responsabilidades. Na verdade, hoje não. O Grover tá numa festa do pijama. A gente pode fazer o que a gente quiser. Tipo o quê? Sei lá, tipo... Ir pra Las Vegas. Sério? Sério. Por que não? Olha, se a gente for de avião, a gente chega em uma hora. Seria legal ir pra uma festa que não fosse num refeitório. Pois é. E aí, o que me diz? Eu topo. Vou pegar minhas coisas. Beleza, vai lá. Porque hoje, os Johnson's vão meter o louco. Só deixa eu chegar se a gente tem milha pra usar. Oi, amor, o que tem pra jantar? Jantar? O meu bebê tá parado ali com uma máquina da morte e eu aqui, parada. Pensando por alto assim, eu. Calvin! Desculpa, amor. Olha, eu sei que tá chateada e assustada e eu não quero te magoar. Então, eu vou pedir comida. Opa, opa, opa! O que é que você vai fazer?